A noite desce, lentas e tristes, cobrem as sombras as terranias, calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, ave maria. Na torre estreita, que pobre templo, ressoa o sino da freguesia, abrem-se as flores, vésper desponta, cantam os anjos, ave maria. Num tosco albergue dos seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono, repete as vozes, ave maria. E longe, longe na velha estrada, para, e saudades a pátria envia, o meiro exausto que o céu contempla, e fala aos ermos, ave maria. Incerto na alta, por feios mares, onde se estende névoa sombria, encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, ave maria. Nas soledades, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, ave maria. Tô nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas, de longa orgia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, ave maria. ave maria. Ave maria. No céu, na terra, luz da esperança, doce harmonia. Ora bendita, sublime instância, bendita, sublime instância, ave maria.